Agora a gente tem que trazer alguns destaques do Brasil, porque uma reunião no Palácio do Planalto entre os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, Minas e Energia, Alexandre Silveira, e Rui Costa, da Casa Civil, acabou selando a decisão do governo de pagar os dividendos extraordinários da Petrobras que foram retidos pelo Conselho de Administração em março. Alguns administradores, incluindo o presidente da estatal, Jean Paul Prates, já foram comunicados. Essa decisão será levada agora para a chancela do presidente Lula, mas diante do consenso entre os três ministros, a avaliação na Petrobras é que os pagamentos devem sim ser liberados. Na época em que a companhia decidiu não pagar esses dividendos extraordinários, a Petrobras chegou a perder mais de 50 bilhões de reais em valor de mercado, ou seja, a cotação dos papéis da Petrobras na Bolsa de Valores caiu muito. Vou chamar o Mota para trazer a sua reflexão sobre essa pauta que acaba sendo curiosa, né? Valeu o desgaste, Mota? Porque lá atrás o governo brecou o pagamento desses dividendos extraordinários, houve uma repercussão, obviamente, muito negativa, a companhia perdeu bilhões e bilhões na Bolsa de Valores, mas agora, diante da crise que se instalou ali, o governo decidiu liberar e pagar os dividendos extraordinários. Pelo menos, há um acordo nesse sentido, Mota. É inacreditável, Caniato. Eu não consigo nem saber como comentar uma notícia dessas, né? Porque a pessoa que toma uma decisão como essa tem uma responsabilidade enorme nas suas costas. A legislação fala muito bem sobre isso. Quando você gerencia uma empresa que tem ações na Bolsa, qualquer coisa que você faça influencia o valor dessas ações. Então, quando você toma uma atitude que é percebida pelo mercado como insensata, como prejudicial aos acionistas, o valor dessas ações cai e pode cair significativamente. Aí, lá na frente, você toma uma outra decisão, reverte aquela decisão anterior, e aí, o que acontece com o valor das ações? Ele provavelmente vai subir, pelo menos um pouco. E nesse jogo de sobe e desce, muita gente ganha muito dinheiro. Então, é de deixar a gente constrangido. E aí, eu vou dar razão ao Zé Maria, realmente. Não preciso de Maduro para deixar a gente constrangido. Porque uma atitude como essa demonstra, no mínimo, que a decisão que foi tomada no passado não era baseada em nenhuma convicção real, não tinha nenhum fundamento que a sustentasse. E agora vai ser revertido assim. Então, eu fico sem saber o que é pior, Caniato. Se é a decisão original, ou se é essa a decisão agora. Pois é, mas, Beraldo, esse é um exemplo clássico, típico de como ações políticas ou atitudes políticas acabam prejudicando o andamento de uma empresa que é gigantesca e que tem o capital aberto, né? Os papéis dessa companhia são negociados na Bolsa de Valores, né? Pois é, mas, na verdade, esse é o exemplo da promiscuidade que existe entre o público e o privado no Brasil. É inacreditável a forma como é gerida uma empresa tão grande como a Petrobras, que causa um impacto enorme na Bolsa de Valores, e as pessoas não têm noção como um anúncio desse, tanto de hoje como aquele que houve, anunciando que não seriam pagos os dividendos, como isso pode tornar pessoas bilionárias debaixo do radar? Parece que não estão fazendo nada de errado. Só que, na verdade, a gente vê que o Brasil não leva a sério o tal da informação privilegiada nos negócios de Bolsa de Valores. Porque eu quero saber, quem mais ganhou dinheiro com esta queda absurda que houve e que, para alguns, era conhecida, afinal de contas, foi uma decisão política, uma pessoa que não está ali no dia a dia da empresa, simplesmente combinou com os poderosos da nação de que não ia pagar. E agora? Combina de novo. É, agora vamos pagar. Só nesse de vai e vem pessoas ficaram muito ricas. Isto mostra como o Brasil não tem maturidade para ter uma empresa pública, porque, afinal de contas, a Petrobras atende ao interesse público, só que com ações negociadas na Bolsa. Isso é um prato cheio para as manipulações. é assim de tirar o sono de qualquer pessoa minimamente séria. Mas a gente olha para as autoridades e aonde elas estão. Estão por aí, encostadinhas na rede, dormindo. Pois é, só para exemplificar para o nosso público, né, Zé Maria? Isso que o Beirado acabou de levantar, que muitas vezes uma declaração mal colocada faz o preço das ações caírem demais, talvez um oportunista possa comprar uma grande quantidade de ações, semanas, meses depois de uma declaração positiva, faz elevar o valor daquela ação. E a pessoa vende na alta, comprou na baixa, venderia na alta e ganharia muito dinheiro em cima disso. Agora, Zé Maria, no dia a dia das empresas, aquelas grandes companhias, gestão, compliance, etc., essa situação seria intolerável, né? Muitos seriam demitidos após uma situação como essa, por exemplo, né? Com certeza isso é crime, né? Informações privilegiadas, inside information, isso é crime e lembramos muito bem já aqui, Mota, não sei se foi você, o Beraldo, falou sobre negociação de ações da Petrobras na Bolsa, além do Brasil, nos Estados Unidos e Espanha. Lá em Madrid há uma oferta muito grande de ações da Petrobras, assim como em Nova Iorque. Curiosamente, travou, erro de cálculo e acabou. Travou, mas já voltou, José Maria, Zé, teve uma interrupção rápida quando você falava das bolsas de valores, você parou em Nova Iorque, falou Madri e Nova Iorque. Então, é, então assim, as ações da Petrobras estão à disposição em Madri e Nova Iorque. Isso aumenta e muito a responsabilidade, é uma realidade e uma informação privilegiada dá milhões para quem tem essa informação. veja bem que no momento que falou que não ia pagar os dividendos da Petrobras, isso repercutiu também nas outras estatais, Eletrobras e outras estatais, né, porque tira a credibilidade do país, não se pode suspender o pagamento dos dividendos, porque é para isso que se investe em ações. Ninguém faz uma ação social fazendo, comprando essas ações, que era lucro, que era dinheiro, que era lucrar com dinheiro investido. Essa é a realidade. Olha, Daniel, hoje aqui foi muito tenso o clima, muito tenso. Achavam que haveria demissão na Petrobras, achavam que Lula já tinha até substituto para a Petrobras e para o BNDES, ou seja, havia todo um clima assim de fritura. O ministro Alexandre, eh, Alexandre Silveira admitiu publicamente de que, eh, estava num, num, num sentido contrário ao, ao Jean Paul Prats e tudo, tudo isso indicava de que haveria troca. Mas no final da noite, ele publicou de que iria para casa jantar e no outro dia trabalhar, dando uma sinalização de que continua na Petrobras. Tudo isso, tudo isso mexe na credibilidade, tudo isso mexe no valor das empresas e evidentemente isso aí dá lucros e prejuízos, porque quando uma ação sobe e alguns ganham dinheiro, alguém está perdendo. Sem dúvida alguma, já que você mencionou essa suposta instabilidade de Jean Paul Prats no cargo, essa decisão sobre o pagamento dos dividendos extraordinários não deve ser a única mudança a acontecer na Petrobras. O presidente Lula avalia inclusive transferir o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, para o comando da estatal. O nome do chefe do Banco de Desenvolvimento Social circula dentro do Planalto e do Ministério da Fazenda justamente para substituir Jean Paul Prats que está meio queimado e pode sim ser demitido da petrolífera a qualquer momento. Numa possível ida de Mercadante para a Petrobras, o diretor de planejamento do BNDES, Nelson Barbosa, assumiria a presidência do banco. Ó, já tem até bolsa de apostas, viu, Mota? Se Jean Paul Prats cair, Mercadante, Aloysio Mercadante, nome antigo, inclusive do PT, assumiria a petrolífera. Mota? É um pessoal novo na política que traz ideias novas, uma pegada de gestão. Eu só queria lembrar aqui aos nossos espectadores que uma das grandes modas dos progressistas dessa turma que está no poder hoje é o tal de ESG. Vocês já ouviram falar disso, né? É uma pauta muito fofa. O E é de Environment, é de Meio Ambiente. Então, tudo tem que ser verde, tudo tem que ter créditos de carbono no meio, né? O S, no meio, é de Social, Social, Social. É aquela turma que diz que estatal não precisa dar lucro, basta cumprir a sua função social. Agora, o bacana é o G. O G que vale a pena a gente analisar à luz dessa notícia. O G, meus amigos, é de Governança. Governança significa uma gestão profissional isenta na empresa que zela, acima de tudo, pelos interesses dos acionistas. É tipo exatamente o oposto disso que a gente está vendo agora. Pois é, Cristiano Beraldo, claro, vou pedir também sua avaliação para essa possível troca. Sairia Jean Paul Prats, entraria Aloysio Mercadante, que está hoje em dia no BNDES, mas poderia assumir a petrolífera. Mas o Felipe Gustavo, da nossa produção, coordenador aqui do programa, mandou, inclusive, uma reportagem do dia primeiro de março que trata justamente do ponto que você levantou no seu último comentário. A manchete, Petrobras, operações atípicas levantam suspeita de informação privilegiada. Sete milhões de reais foram negociados em contratos atípicos antes da entrevista com o senhor ser publicada. Ou seja, estão investigando. Um cheirinho estranho no ar, Beraldo. Quero ver ter consequência. Lembrando as pessoas que, na verdade, quando você vai operar esperando a queda do valor de um papel, você faz uma operação em que você não precisa ter o papel. você aluga a ação hoje por um preço pequenininho daquela pessoa que detém a ação, você vende esta ação, passado um período você recompra ela por um preço menor e devolve aquela pessoa que te alugou a ação. Isso acontece de forma normal e regular todos os dias no mercado acionário mundo afora. então como você só precisa pagar um aluguel por essas ações imaginem que esses sete milhões de reais podem eventualmente ter representado setecentos milhões de reais de lucro para alguém. Essa é a dimensão que a gente está falando com este tipo de movimentação do mercado. Claro, estou usando aqui números de mera referência. Não me aprofundei ali em qual foi o resultado efetivo de uma operação como essa no caso dado concreto da Petrobras. Mas tenham certeza que isso não só aconteceu como acontece de forma rotineira feito por aquelas pessoas que têm acesso à informação e acham que fazer isso não é roubar, não é corrupção, não tem nada de errado. Estou ganhando dinheiro honesto no mercado de ações. Eu sou aqui o novo mago do mercado de ações, eu sou muito competente. Assim que funciona. Enfim, aí você vê uma empresa tão desafiadora como a Petrobras, Caniato, que vai ter o seu presidente substituído pelo motivo absolutamente errado, porque há uma regra. A empresa só foi penalizada e perdeu aquele valor de mercado porque a regra que estava estabelecida não foi cumprida. mandaram não cumprir. Não se cumpre, pronto. Agora, ele está com o seu cargo aí em risco. Qual é a pessoa que vai substituí-lo? Alguém muito experiente, alguém que tem uma carreira internacional sólida, conhece absolutamente tudo de gestão, que tem contatos com todas as grandes petroleiras, sabe fazer negócio, conhece de exploração, conhece de refino, conhece de gás, conhece de navios, conhece de tudo, conhece de ESG, como bem lembrou o Mota. Então, assim, é realmente uma piada, é uma piada. A Petrobras, na minha opinião, tinha que ser retirada da Bolsa de Valores, porque é ridículo, ridículo. Na semana, inclusive, que uma das maiores tradings do mundo reconheceu num tribunal em Miami que pagou propina para fazer negócio com a Petrobras, esta empresa reconheceu que o seu fundador, uma das grandes figuras icônicas do mercado de trading de petróleo, sabia, estava envolvido e autorizou. Essa é a realidade da Petrobras, pelo amor de Deus. Agora, Zé Maria, a gente tem que reconhecer que o Jean Paul Pratis, ele conhece muito o mercado de petróleo e gás, tem conhecimento, estudou muito o assunto, já foi, inclusive, acionista de empresas e consultorias nesse segmento. Aloysio Mercadante, se viesse a substituí-lo, tem experiência na política, mas não em administração de uma petrolífera desse tamanho, né? É, olha só, o Jean Paul Pratis foi um, é um ex-político, um político ainda, né? Recém deixou o Senado Federal. Há, inclusive, dúvidas se ele poderia assumir a presidência da Petrobras diante da lei das estatais, que não permite que político, há uma quarentena a ser cumprida para assumir cargos dessa natureza. Um executivo desse porte, como presidente da Petrobras, ele tem que ser muito bom, ele tem que ser muito treinado, ter muita experiência, são decisões rápidas de bilhões de reais, né? É assim, a Petrobras, ela não pode deixar de ter, só se for lá e comprar as ações dela na bolsa, o que é muito complexo, muito difícil e muito caro. Há quem diga, inclusive, que a Petrobras já está privatizada, né? Tamanha alavancagem que se fez em vários subsidiários da Petrobras e ações da Petrobras. Agora, é um debate muito forte porque o Aluísio Mercadante não tem experiência de dirigir uma empresa desse porte. É uma das maiores petrolíferas do mundo, a Petrobras. E, Beraldo, o Brasil, na verdade, a Petrobras, mas vamos falar Brasil, porque houve injeção de recursos públicos na Petrobras, teve que pagar uma multa bilionária aos acionistas porque eles entraram na justiça lá nos Estados Unidos dizendo o seguinte, que o que houve lá, o roubo depois da operação Lava Jato, né? O que houve lá foi danoso com a empresa, ou seja, contra os acionistas. E o Brasil fez um acordo e pagou. Pagou para continuar com a possibilidade de negociar os papéis a Petrobras. A Suprema Corte norte-americana não revogou essa dívida? Foi paga mesmo? Aí eu não tenho certeza se foi paga. Eu acho que sim. Foi pago, foi pago. É. Essa festa só acontece no Brasil. Entendi. Entendi a sua... Entendi a vossa mensagem. Não, 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 houve um acordo e se pagou, né? Porque viu que ia perder. Então, assim, olha que preocupação. Então, movimentos bruscos assim não podem acontecer. Tudo bem que a Bolsa de Valores é um tipo de investimento para quem tem sangue quente, ou seja, pode perder muito dinheiro e pode ganhar muito dinheiro, mas não se pode é usar é é é subterfúgios, não se pode usar informações que os outros não têm. que isso é um tipo de roubo, né? É uma pessoa joga de olhos vendados e outro de olhos abertos. Então, informação privilegiada é crime e é por isso, né? Em alguns casos, quando se faz um anúncio forte de uma empresa assim, se retira a possibilidade de negociar as ações ou se faz depois que a Bolsa fechou exatamente para evitar esses movimentos bruscos. Esses movimentos bruscos são danosos ao mercado e muita gente ganha muito dinheiro, mas há quem perde. Se alguém ganhou na Bolsa, alguém perdeu.